Minha salvação, és o meu dono, minha paz 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 Quando eu precisei dele, ele me ajudou. E ele nem era candidato. Quando eu concluí a curva de medicina, eu falei, Deus, me dê muito paciente. Porque dessa maneira eu consigo chegar ao meu objetivo, que é trabalhar pela humanidade. Nem que seja aquele pedacinho que eu tenho, que é a nossa Belforroso, nossa Baixada Fluminense. Nosso estado do Rio de Janeiro, porque eu já fiz muito estado do Rio de Janeiro também, como todos. E não tenha dúvidas que eu vou continuar fazendo. Morador daqui há 44 anos. Sou motorista, caminhoneiro, as estradas estão péssimas, se acabaram. E dependendo dele, ele foi o único que consertou o Belforroso, que o Belforroso hoje se encontra derrotado. Então eu espero que ele entre para continuar a obra dele como sempre fez. No dia 2 de outubro, vote, doutor Alcides Rolim. 45 Eu sou, eu sou, eu sou 25 Começa agora o programa que traz a verdadeira mudança para Belforroso. É Deodalto 25. A partir de hoje vamos debater o futuro de Belforroso. E sim, Belforroso tem futuro. Só que não tem como não admitir que nós ficamos para trás. Precisamos de um novo caminho, de ideias novas. Precisamos voltar a ter esperança. E surgiu um nome que começa a despertar na população um sentimento de que é possível mudar a forma de fazer as coisas na nossa cidade. O nome dele? Doutor Deodalto. Mas por que um homem de bem, com uma família estruturada, uma carreira de sucesso resolveu entrar na política? Rosa Márcia, minha mãe Luzia, minha caçolinha Alice, meu filho Rafael, minha filha Thalita. Saio cedo, chego muito tarde. Olha, a família me apoia muito. Será que alguém tão parecido conosco e tão diferente desse meio político é capaz de enfrentar a tudo e a todos? Pela forma como o doutor Deodalto está sendo recebido nas ruas, dá para perceber que ele não vai enfrentar esse desafio sozinho. Eu descobri que estava com câncer. Fui chamada, fiz a cirurgia. Ele não sabia quem eu era. E mesmo assim, ele se prestou. Eu vou ajudar. Eu sou doutor Deodalto porque eu não vejo outro para melhorar Belforroso. Belforroso merece respeito. É um homem que trabalha com seriedade na saúde. Vamos conhecer um pouco mais do homem que está enchendo nosso coração de esperança. Aos oito anos de idade eu machuquei um corte muito profundo. Tive uma dificuldade muito grande em ter o primeiro atendimento. E quando eu consegui foi muito precário. Sofri bastante. Naquele dia eu também decidi fazer medicina. E vi ali a necessidade de ter um governo para a população. Quero agradecer o carinho que estou recebendo pelas pessoas de Belforroso. Essas pessoas querem mudança. Essa mudança vai acontecer no dia 2 de outubro. Com o doutor Deodalto, vote 25. Termina agora o programa do doutor Deodalto. Eu sou, eu sou, eu sou 25. Pessoal. Um morador de Belforroso com formação profissional de primeiro mundo. Eu me sinto preparado para ser prefeito de Belforroso. Vote pessoal. Para prefeito, professor Nielso Bezerra, 50. Começa agora o programa da mudança. Para poder mudar, para poder mudar. Vaguio e Canela na mudança eu vou votar. Para poder mudar, para poder mudar. Vaguio e Canela na mudança eu vou votar. A mudança é Vaguio e Canela. Amigos e amigas de Belforroso, estamos vivendo um momento decisivo na história da cidade. Poderíamos eleger realmente um prefeito e um vice-prefeito que vão fazer a diferença, que vão trabalhar pelo nosso povo de verdade. Ninguém poderá deixar esse momento passar. O voto não é brincadeira. Precisamos realmente mudar a cidade, transformar nossas vidas. Como filho dessa terra, tenho plena certeza que junto com o Vaguinho, vamos ter a prefeitura que a cidade merece, em direção da mudança. Vamos juntos, Vaguinho. Muito obrigado, Canela. Sei que a mudança ninguém faz sozinho. Ninguém é o porta-voz solitário da verdade. A sua presença ao meu lado é a certeza de que estamos no caminho certo. Vamos juntos e unidos para a mudança, para rompermos com o atraso. O povo de Belforroso vai escrever uma nova história. Obrigado, galera. Vamos juntos, vamos juntos. Como deputados estaduais, Vaguinho e Márcio Canela já fizeram muito por Belforroso. Apresentaram mais de 130 projetos de lei. Destinaram 8 milhões em emendas para Belforroso. E fizeram mais de 600 indicações para a cidade que garantiram obras como Bairro Novo, 13 bairros urbanizados. Saneamento, infraestrutura urbana, obras em mais de 250 ruas. Asfalto na porta, mais de 70 ruas recuperadas. São mais de 320 ruas asfaltadas no total. 10 núcleos de esporte RJ, mais de 4.600 beneficiados. 4 academias da terceira idade. Posto de atendimento do Cine. Nova Praça do Vona, com quadra esportiva, espaço para lazer e academia da terceira idade. 5 ambulâncias para Belforroso. Mais uma Fundação Leão 13. 19.500 atendimentos em 2015. Cabine blindada da Polícia Militar no lote 15. Policiamento 24 horas. Melhorias no abastecimento de água no Vona. Obra da CEDAI. Como prefeito e vice. Vaguinho e Canela. Vão fazer muito mais por Belforroso. Vaguinho e Márcio Canela. Força e coragem para mudar Belforroso. www.vaguinhoecanela15.com.br Já dizia o poeta. Um mais um é sempre mais que dois. Juntos podemos mudar a história. Podemos fazer diferente. Podemos alcançar vitórias. Juntos aprendemos a caminhar para frente. A fazer um dia melhor sempre. Juntos temos mais força. Temos mais coragem. Mais certeza de que é possível transformar. Vaguinho e Márcio Canela. Prefeito 15. Força e coragem para mudar Belforroso. Hoje começamos a dar os primeiros passos para realmente mudarmos o futuro de Belforroso. Começamos a campanha para eleger o prefeito e novos vereadores da cidade. É um momento crucial para as nossas vidas. Se trabalhamos por uma vida digna, por uma saúde melhor, por uma educação de qualidade para nossas crianças, por melhores condições de saneamento, transporte e segurança em nossa cidade, tenha certeza. O seu voto é o princípio de tudo. E se você tem a clareza que a nossa cidade precisa mudar, o seu voto é Vaguinho e Canela. É importante que você assista os nossos programas na TV, na internet, no rádio. Você precisa saber o que Vaguinho e Canela já fizeram e o que vão fazer para tirar Belforroso da situação dramática em que se encontra. Vote pela mudança, pelo futuro e por Belforroso. Vamos de Vaguinho e Canela para a prefeitura. Vaguinho e Canela, na mudança eu vou votar. Pra poder mudar, pra poder mudar. Vaguinho e Canela, na mudança eu vou votar. Vaguinho e Canela, prefeito 15. Força e coragem para mudar Belforroso.